O campo da solidão, caríssimos, o quanto a solidão está sendo trabalhada por várias egrégoras da espiritualidade, pois está se aumentando o número de pessoas solitárias. E em um curto prazo, caríssimo, de poucos anos, a solidão será como se fosse uma grande pandemia planetária, não mais um vírus, não mais algo neste formato como vocês já vivenciaram, mas será invadido pela saúde mental e, consequentemente, enraizado pela solidão. Pessoas solitárias, pessoas que se emergem nesta solidão e acessam tristezas profundas, depressões, ansiedades e tantas outras reverberações do ato da solidão. Então, preste atenção, caríssimos, pois, primeiramente, a aplicabilidade do auto-amor. Quando se fala auto-amor, auto-conhecimento, auto-vigília, a espiritualidade está te convidando a acessar a sua responsabilidade. A sua responsabilidade para com o seu corpo, a sua responsabilidade para com o seu propósito espiritual, a sua responsabilidade para com o contexto coletivo, a sua responsabilidade no estado de permanência nesta encarnação, Então, caríssimos, observem-se para que a primeira casa seja observada e que a sua companhia seja extraordinária. A primeira tarefa de cada ser encarnado é estar bem com a própria companhia. Você, quando estiver com você mesmo, com você mesma, apropie-se mais para evitar fugas de sempre ter que estar com outras pessoas, sempre ter que ter alguém para te mobilizar a um ato de felicidade. Caríssimos, a felicidade é construída momentaneamente e que você também possua, dentro do seu livro de vida, alguns momentos que você vai colecionando em que você esteve feliz com você mesmo, deu boas gargalhadas das suas atitudes, pode dançar você com você mesmo, pode cantar, pode se olhar no espelho, pode contemplar, por atos meditativos, a espiritualidade agindo em você, pode se conectar com o seu altar, com o eixo que te coloca como um grande portal da espiritualidade, caríssimos. A solidão se coloca como um verdadeiro fantasma na vida de tantas pessoas. Muitas pessoas se colocam à disposição em vulnerabilidade de estar com algumas pessoas pelo medo de estar só, pelo medo do fantasma da solidão, pelo medo do que pode vir a acontecer e se esquivando cada vez mais de estar consigo, de mergulhar em si, de fazer esse mergulho que não existem fórmulas. E o quanto é desafiador para vocês, caríssimos seres encarnados, fazer o filtro, porque parece que, de repente, várias pessoas descobriram a fórmula da felicidade. Parece que várias pessoas descobriram a fórmula de como tornar a humanidade ainda mais extraordinária, por meio de roteiros caríssimos. Existe a individuação, existe um ser supremo que habita como essa centelha divina, que vai ressoando e cada ser, na sua espécie encarnatória, vai se adequando àquilo que vai fazendo sentido e vai se encaixando, observando e ativando a inteligência e o senso, cada vez mais, de observar-se no contexto encarnatório. Não mais como uma pessoa que repete os conhecimentos sem saber e sem refletir se aquilo realmente faz sentido ou não. simplesmente vai repetindo de séculos e séculos alguns conhecimentos, posturas, atos, palavras, comportamentos, sem nunca ter se questionado se aquilo realmente faz sentido para si. Como é a sua conexão? Quais são as contribuições que você, ao desencarnar, ao realizar a passagem de retorno ao plano espiritual, quais serão as contribuições que você deixará neste planeta? A sua existência está sendo útil de qual forma para este planeta? De qual forma você está contribuindo positivamente para este planeta? De qual forma você está se colocando efetivamente à disposição da espiritualidade e não somente colocando-se nos seus problemas pessoais, em seus comportamentos pessoais, na sua individualidade e no seu egoísmo? Caríssimo! Além do seu egoísmo, existe toda uma realidade amplificada que se você levantar a sua cabeça, os seus olhos, você enxergará que quanto mais você se associa ao campo coletivo, mais você consegue associar à abundância, à prosperidade, à felicidade. Pois, enquanto você estiver somente em si, talvez o caminho fique árduo, fique difícil. E talvez quando você comece esse caminho, mas observando o inconsciente coletivo, a irmandade do homo comuna, que tanto falo, caríssimo, aqui para vocês, mas você perceberá que o outro é você, você é o outro, unido-se em forma de consciência cada vez mais amplificada. E então, a solidão, essa probabilidade de ser um grande sistema pandêmico, o ápice da quebra da saúde mental da humanidade residente no planeta Terra, repousará em neutralizações, pois, se é falado, ainda há tempo, ainda há movimentos que podem ser empreendidos para que vocês libertem as pessoas de servirem a vocês. Certa feita, mencionei que, para quem tem filhos, filhos, filhas, quando você se torna companheiro de jornada do seu filho, quando você se torna companheiro de jornada do seu pai, da sua mãe, você estabelece um campo consciencial amplificado, obviamente respeitando-se todo o sistema de hierarquia comportamental, da moralidade, da ética, dos relacionamentos. Contudo, você se torna companheiro de jornada espiritual do seu pai, companheiro espiritual da sua mãe, do seu filho. Isto é libertador, pois, você deixa de coisificar o seu pai, deixa de coisificar o seu filho. Pois, enquanto você estiver coisificando, o meu filho vai fazer do meu jeito, o meu pai, eu cobro que meu pai, que é minha mãe, faça isso, faça aquilo outro, e não observando o ser individual que está ali inserido e observando quais as contribuições você pode colocar para aquelas pessoas e respeitando o fluxo natural dos encaixes de propósitos. E, consequentemente, o diálogo, o convívio, engrandecerá bastante, pois será um ambiente de maior respeito. Então, a sensação de estar sozinho dentro de um relacionamento, estar sozinho dentro de uma caminhada espiritual. Escutei no Evangelho do Lar, esta semana, uma pessoa rogando em pensamento, Pai Damião, me sinto muito sozinho, pois eu sou a única pessoa que faz o Evangelho no Lar, aqui em casa. Todas as outras pessoas estão nos quartos assistindo algumas programações ou pessoas fazendo outras coisas, e eu sou a única pessoa que está aqui nesta mesa, separando dez minutos por semana para estar fazendo o meu Evangelho no Lar. E, então, eu bafejei, pois esta pessoa tem um campo da habilidade mediúnica, da clara audiência, e, então, eu bafejei no ouvido desta pessoa dizendo, Caríssimo, observe o quanto a sua prece, a sua oração não está sendo solitária. Observe, sinta o quanto de manifestação de guias espirituais que estão ao seu redor. A sua mesa está farta de guias espirituais. A sua sala está repleta de Espíritos que, por meio da leitura que você realizou, por meio da oração que você proferiu com fé e comprometimento, você auxiliou a tantos Espíritos a somar como uma semente iluminativa dentro do seu coração. E, então, este médium, em específico, ficou emocionado, começou a chorar, e teve uma luminosidade na tela mental, efetivamente, do quanto estava repleto de seres espirituais, de altíssimo calibre energético, de altíssimo calibre espiritual, Espíritos das mais diversas vibrações, sedentos de um pouco mais de luz para dar continuidade na sua jornada de travessia até o plano espiritual. Caríssimos, isso é extraordinário. fazer o que cabe a você sem esperar que as outras pessoas deem um aval ou façam companhia a você. Porque, definitivamente, caríssimos, quem quer faz, quem quer atua, quem quer se coloca à disposição do campo espiritual e, assim, o campo espiritual entenderá que você é uma fonte de manifestação, um instrumento importantíssimo da espiritualidade para servir como um grande farol para aquele local, para o seu ambiente de trabalho, para a sua família e para tantos ambientes que você cruze e, assim, você vai criando laços espirituais e aquela sensação de solidão vai se desfazendo, se desfazendo, dando espaço para uma plenitude junto com a espiritualidade. ninguém pode fazer o seu caminho, ninguém pode fazer o seu percurso, somente você. Por isso que vocês estão na individuação da estrutura espiritual, esta fração magnética que está com você. Só você que pode fazer o seu caminho, só você que pode caminhar a sua jornada. Música Música Legenda Adriana Zanotto